Bom, acho que hoje é um grande marco para a raça crioula e para a RSNC Brasil. Nós estamos apontando uma parceria, eu acredito que é uma parceria do Mercosul com essa modalidade. A raça crioula está entrando muito forte em cima do esporte, em cima do cavalo de esporte. E essa parceria eu tenho certeza que nós vamos colher um futuro muito forte a partir de janeiro.